Fala meus queridos, são dos serviços essenciais na área, a dica de hoje eu sei que você está precisando chegou a época de frio, quer tomar aquele banho quentinho, o que acontece? Chuveiro está entupido, tudo sujo, a água não está saindo direito então vamos fazer hoje a limpeza do chuveiro coisa simples que você consiga fazer me acompanhando no vídeo mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e comentar no vídeo vamos lá? Então segue o vídeo no passo a passo primeira coisa, você vai desligar o disjuntor após você desligar o disjuntor, você vai vir aqui no chuveiro e vai colocar aqui no modo frio para evitar de queimar a resistência pronto, feito isso olha só, vamos estar tirando aqui a mangueirinha vamos segurar com as duas mãos e vamos girar aqui para o lado esquerdo segurei, desliguei o disjuntor, girei para a mão esquerda, girei para os dois lados olha só o tanto de sujeira que está no chuveiro então vamos fazer a limpeza após você retirar, está vendo que está tudo sujo você vai vir aqui, pode ser até na pia do tanque ou da pia no banheiro mesmo, com uma escova você vai vir aqui, passar a escova de um lado vai passar a escova aqui do outro lado fazendo esse movimento para poder limpar toda a sujeira olha só quanto sujeira que está pronto, após ter feito a limpeza vamos estar conectando lá no chuveiro vamos tirar aqui para o lado direito pronto, encaixou vamos encaixar a mangueirinha novamente lembrando, antes de você ligar o disjuntor vamos ligar o chuveiro na água fria e vamos deixar circular a água fria para a gente deixar queimar a resistência será que limpou? vamos ver olha como ficou toffe aí ó, são serviços emergenciais agora, feita a limpeza deixei a água fria circular vamos mudar a temperatura deixa eu ver se está tomando aquele banho quentinho olha, olha aqui, escuta aqui, escuta, escuta olha o barulhinho olha olha como ficou limpo dá para tomar aquele banho quentinho são de serviços emergenciais na área meus amigos, gostou do vídeo deixa aquele like compartilha com os amigos comenta no vídeo são de serviços emergenciais na limpeza do chuveiro valeu valeu